Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra sua família. Nós estamos começando o Palavra do Cardeal. É o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer. Cardeal, arcebispo de São Paulo, toda semana está aqui com você, com a sua família, pra gente, pra uma conversa gostosa, uma conversa sobre a igreja e também pra nos aprofundar na fé. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. Obrigado, bom dia. Estamos no mês de março já. Quaresma, né? Quaresma. E bom dia pra vocês todos também, bom domingo, boa quaresma que nós iniciamos com este primeiro domingo da quaresma. Primeiro domingo da quaresma, eu já queria que o senhor falasse. Nós temos a quaresma, quase que uma catequese muito interessante, né? E todos os anos a gente vai crescendo nessa meditação. O primeiro domingo da quaresma lembra da presença de Jesus no deserto. Jesus jejuou durante 40 dias e foi tentado. É Mateus 4, capítulo, versículo de 1 a 11. É esse momento de Jesus no deserto, né, Dom Odilo? Então, mas antes de entrar no tema do evangelho, deixa eu falar um pouco da quaresma enquanto geral. De fato, a quaresma tem muito a ver com catequese. Sei. Na igreja primitiva, o período da quaresma, que é o período de preparação para a Páscoa, era um período de catequese intensa. E era o período dos escrutínios ou dos exames para aqueles que deviam ser batizados. Por isso que o batismo era feito na Páscoa. É. E a quaresma era um período intenso de catequese, de reflexão, de oração, enfim, de preparação para o batismo, mas mediante uma catequese que se aprofundava. E é claro que os que deviam ser batizados eram então escrutinados para saber se eles estavam preparados mesmo para receber o batismo, se eles conheciam suficientemente os fundamentos da fé, Jesus Cristo, aquilo que a igreja afirma sobre Jesus Cristo, a nossa salvação, enfim, sobre os grandes mistérios da fé. Por isso que também hoje a quaresma conserva este caráter de ser um período de aprofundamento da nossa fé. Nós sempre falamos de quaresma, um tempo de penitência. Tem isso, sim. Mas em primeiro lugar, quaresma é um tempo de uma... É um chamado a se aproximar mais de Deus. Por isso a conversão. É, a conversão. O chamado a se aproximar mais de Deus, o conhecimento de Deus, do nosso afeto, nossa aproximação de Deus, mediante por isso mesmo a conversão, a confissão, mas também um aprofundamento, digamos assim, da vida no Evangelho. Aí vem todos os motivos que ao longo da quaresma vão sendo postos. É um tempo riquíssimo, então. Muito rico. Muito rico. Então hoje o Evangelho é das tentações de Jesus no deserto. Mas as tentações não são um fato isolado. Jesus primeiro passa 40 dias no deserto. O deserto, a gente tem dois grandes lugares na Bíblia. O jardim, que é o Edo, e o deserto, que é o oposto do jardim, né? É. Sim. Mas o deserto na Bíblia tem sempre o simbolismo do lugar onde se encontra Deus. É também o lugar da tentação. Da tentação. É. Onde encontra Deus consigo mesmo também. É. É o que encontra Jesus. Primeiro Jesus se encontra com Deus mediante a oração, o jejum, afinal, o diálogo com Deus. Mas nesse período fecundo, digamos assim, o diabo também quer entrar. Aí, as tentações de Jesus no deserto. Então, no fundo, o deserto é simbolismo para a nossa vida como um todo. É. A nossa vida é esse tempo de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, de nos voltarmos para Deus. Mas é o tempo em que o inimigo, o diabo, também tenta se enfiar no meio, né? Se colocar na nossa vida para atrapalhar nossa vida. E aí, tem que ser fortes em Deus, no jejum, na oração, na palavra, para vencer o tentador como Jesus venceu. Foi isso que Jesus usou, justamente, nessa oração. Exatamente. É sempre o recurso da palavra de Deus. É o que ele usava sempre, ele rebatia com a palavra. A cada tentação do demônio, são três as grandes tentações, que no fundo são o resumo das grandes tentações da humanidade, né? Jesus rebate as tentações mediante o recurso da palavra de Deus. D. Dilo, essas tentações de Jesus, o senhor falou assim, São as nossas tentações, e esse deserto, nós também encontramos esse deserto de uma forma espiritual na vida da gente, né? Sim, existe essa, diria assim, esse simbolismo do deserto, como a condição mística da aridez espiritual, muitas vezes, né? A nossa vida nem sempre é rosas, né? Nem sempre a nossa fé é uma fé alegre, sensível, confortadora. Muitas vezes a fé é um período de aridez, né? Por isso nós temos os santos que passaram anos... Em aridez espiritual. Em aridez espiritual, de deserto. Mas não desistiram de buscar a Deus, né? Não desanimaram da fé. E aí que entra a oração, porque a oração é que mantém, né? A oração e o apego à palavra de Deus. Aí vem a depuração da fé. A fé não apenas enquanto ela nos traz consolo, mas a fé como aposta total em Deus. Mesmo quando eu não sinto um conforto, um consolo imediato nisso. Aliás, isso é uma lição muito importante hoje. Quantas vezes a religião é buscada simplesmente pela vantagem imediata que ela pode me dar, né? É um perigo, é um perigo se eu tenho fé simplesmente pela vantagem que a fé pode me dar. A fé na prosperidade nos negócios, a fé na saúde que vai me restituir, a fé que vai resolver todos os problemas da minha vida. Quer dizer, eu não estou buscando Deus. Estou buscando aquilo, né? A coisa, né? Estou buscando aquilo e Deus é apenas um instrumento. É um meio, né? No fundo, eu estou no centro da cena, né? Por isso, a depuração da fé no deserto significa isso, a escolha absoluta de Deus. A escolha de Deus como o todo, o absoluto da nossa vida e não simplesmente a fé pela vantagem que ela pode nos trazer. O que o diabo fala? Eu vou te dar tudo isso aí, se você me prostrar, me... É, a primeira tentação, justamente, do ter, né? E apostar na vida tudo, a vida inteira no ter, juntar tesouros, riquezas e nisso apostar todo o bem da vida, toda a felicidade da vida. Mas isso que o senhor falou é muito interessante, usar Deus para isso, instrumentalizar Deus para isso. É interessante, é verdade. É uma forma falsificada de a gente até poder praticar a religião, né? É claro que nós sempre buscamos a Deus, esperando de Deus a bênção, a felicidade, o perdão, a misericórdia. Claro, é legítimo, sim. Mas buscamos a Deus em primeiro lugar, né? O resto é consequência. O resto vem como consequência, é o cêntuplo e mais ainda, né? Doutor Dilo, muito bom conversar com o senhor, é muito interessante, olha. A campanha da fraternidade, nós começamos quarta-feira. A campanha da fraternidade. Quarta-feira de cinza, já iniciamos. Já iniciamos a campanha da fraternidade, início da quaresma, é início da campanha da fraternidade, né? E a campanha da fraternidade desse ano vem falar sobre os biomas que são os vários ambientes. Ambientes da vida. Sim, aqui no Brasil nós temos, durante a quaresma, esta iniciativa que já tem mais de 50 anos, né? Da campanha da campanha da fraternidade, que é uma ajuda para concretizar, digamos assim, em algum aspecto da nossa vida, a conversão que se pede durante a quaresma. Sempre essa conversão está ligada com a fraternidade, fraternidade e, fraternidade e, este ano, a fraternidade e os biomas brasileiros, os ambientes da vida. O que tem a ver com a fraternidade com o sertão no destino, com o serrado, com a Amazônia, com o Pantanal ou Pampa do Sul? Bem, tem tudo a ver. Porque os biomas são os ambientes da vida onde nós vivemos e neles realizamos a fraternidade ou destruímos as condições de viver a fraternidade. Então, zelar dos biomas, o zelar do ambiente da vida no qual nós estamos mergulhados é zelar pela fraternidade. Deus nos deu essa casa comum, não para destruí-la, mas para que a casa comum seja ambiente de fraternidade. A gente começou, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pode ser meio incômoda, porque, às vezes, é uma coisa que eu penso, às vezes, a gente, de repente, não tem que ter um cuidado e dosar, senão a gente fala muito de campanha da fraternidade, pouco de quaresma, ou, às vezes, a gente fala muito de quaresma e fala nada de campanha da fraternidade. Porque, de repente, às vezes, eu já vivi outras campanhas da fraternidade, que a gente se falou tanto da campanha da fraternidade, que a quaresma e as suas práticas ficaram meio esquecidas. É, tem duas coisas. Primeiro, campanha da fraternidade e quaresma precisam estar entrosados. Não são duas coisas paralelas. Então, a campanha da fraternidade, vivida como uma dimensão da quaresma. Segunda coisa, a campanha não é o todo da... Não é a quaresma. Não é a quaresma. É um aspecto da vivência da quaresma, mas a quaresma é mais do que a campanha da fraternidade. E, por isso, a campanha da fraternidade não deve, digamos assim, ser realizada apenas no ambiente da igreja, no templo. Só falamos da campanha da fraternidade na homilia do domingo ou na missa do domingo. Está errado, né? Precisa falar da campanha da fraternidade a semana toda, na igreja, sim, nas salas de catequese, de formação, nas salas de aula, na universidade, nos meios de comunicação, precisa escrever, precisa twittar, precisa pôr no face, precisa, enfim, pôr este assunto da campanha amplamente, mas não só na missa dominical. Porque se a gente põe só na missa dominical, claro, a campanha tende a se tornar como que o todo da quaresma ou está reduzida à dimensão religiosa. A campanha da fraternidade, justamente, tem toda a dimensão social, que é a dimensão social da nossa fé. A gente terminou, praticamente, já terminou o tempo e a gente termina com a bênção do Senhor, Tomadinho. Tá bom. Bem, eu quero desejar a todos vocês uma boa quaresma. Nós temos muita coisa que nos vamos falar ainda sobre a quaresma. A partir do domingo que vem, convido a nos acompanhar neste itinerário de preparação à Páscoa. Fiquem com Deus, boa quaresma e boa realização também da campanha da fraternidade deste ano. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.